Olá, bem-vindos ao Claramente. Hoje é dia de responder as perguntas de vocês. Se a sua não foi respondida ainda, espere e ela poderá estar no próximo episódio aqui do Claramente. Mas dá uma olhadinha na nossa página na internet para ver se ela já não está respondida, talvez com o nome de outra pessoa ou anônimo, mas o assunto pode ser o mesmo que você enviou. Josilda mandou a seguinte pergunta. Como faço para diminuir a sensação de ansiedade, medo e angústia que sinto? Josilda, a ansiedade que perturba a pessoa pode ser fruto de conflitos do passado ou do presente que ainda não foram resolvidos ou a pessoa os deixou de lado sem pensar neles para tentar obter alguma solução. Por isso, é importante pensar em coisas como, por exemplo, que problemas ocorreram na minha vida desde a infância ou na adolescência e na vida adulta que me machucaram e ainda doem. Será que eu preciso perdoar alguém? Será que eu preciso perdoar a mim mesma por erros cometidos? Será que eu estou me tratando mal, me depreciando, me desvalorizando? Estou esperando demais das outras pessoas? Às vezes, uma pessoa, quando criança, foi maltratada emocionalmente, talvez por pais abusivos, autoritários, com problemas de bebida ou outras drogas, ou pais negligentes, e as consequências desses maus tratos vêm para a vida adulta e se manifestam por conflitos conjugais, dificuldades nos relacionamentos em geral, timidez, irritabilidade, ansiedade, depressão e outros sofrimentos. Por isso, uma autoanálise, que significa pensar na sua história, é importante ser feita para entender a origem dessa ansiedade excessiva, do medo e da angústia que você diz sentir. Se sozinha você não conseguir esses sentimentos, e esses sentimentos ficam perturbando o tempo todo, então procure ter algumas consultas com o psicólogo para ser ajudada. Mas primeiro, ore a Deus, peça a Ele iluminação sobre o que você precisa compreender e fazer para melhorar. Muitas vezes, Deus resolve direto com a pessoa aquilo que a faz sofrer, seja ajudando-a a saber o que fazer para melhorar, ou seja, para dar forças a ela para aquilo que a solução não está nas mãos dela. Assista os programas que eu já apresentei aqui sobre como lidar com a ansiedade e o medo. Basta entrar no nosso canal do YouTube, como eu falei, youtube.com.br Vida e Saúde NT de Novo Tempo. Flávia mandou uma pergunta grande que, em resumo, é o seguinte. Ela disse assim, Eu perdi um grande amor da minha vida dentro da minha casa com um infarto fulminante e mesmo eu sendo enfermeira não consegui ajudar. Meu desespero foi saber o que ele estava tendo e não ter recurso para ajudá-lo. Amo minha profissão. Sou formado há sete anos e já ajudei a salvar muitas vidas. Porém, há dois anos me sinto perdida e ainda dói muito, pois a pessoa mais importante para mim não consegui salvar. O que aconteceu e acontece comigo? Parece impossível eu me encontrar novamente, disse ela. Flávia, é realmente triste a sua história. Perder pela morte uma pessoa querida dói muito. É verdade que ninguém poderá substituir seu marido, mas sua vida continua e é importante desfocar a sua mente dele e se concentrar em outras pessoas que também são amadas por você, como filhos, irmãos, outros parentes e amigos. Se concentre também no seu trabalho, continuando a ajudar os pacientes sob a sua responsabilidade. Toda vez que a sua mente se voltar para ficar fixada no seu marido, decida pensar em outra coisa ou pelo menos evite pensar demais nele. Isso não será errado e nem frieza com a lembrança da pessoa dele, mas será uma libertação sua para evitar esse estado de desconforto emocional que você sente. guardar boas lembranças dele é correto, mas quanto mais você ficar ligada demais nas lembranças dele, talvez se sentirá mais perturbada. Ele continuou no seu coração e deve continuar mesmo, claro, e Deus está disposto a lhe trazer alívio desde que você busque Deus de todo o seu coração constantemente. Eu gosto de um versículo da Bíblia que diz assim, O que me consola em minha angústia é que a tua palavra me vivifica. Isso está em Salmo 119, versículo 50. Então siga a sua vida na força de Deus. Ajudar outras pessoas que sofrem alivia o seu próprio sofrimento. E quem sabe Deus tenha uma pessoa para a sua vida, né? Isa perguntou assim, Como ter um esposo mais participativo no lar que faça os seus deveres e ajude nos serviços? Obrigado, Isa, por sua pergunta. Uma dica é pedir a ele que faça algo, mesmo se sentindo frustrada por ele não ter iniciativa, admitindo que as pessoas são diferentes, e uma pode ser proativa nessa questão e outra não. É melhor pedir e ser ajudado do que não pedir e ficar esperando a iniciativa dele e ele ficar desligado do que seria bom te ajudar. Cuidado com pensamentos tipo, Ah, se ele me amasse, então faria o que eu preciso. Você não disse que pensa assim, é verdade, mas é comum esposas raciocinarem desse jeito, vinculando o desejo de ser amada com a atitude do marido, que pode não existir conforme a esposa deseja, o que não significa que ela não é amada por ele. Outra dica é observar para ver se você não acaba assumindo tudo em casa sem pedir ajuda e ele fica na zona de conforto, deixando tudo nas suas costas. Deixe algumas coisas não feitas, especialmente as que interessam a ele, e permita que ele tome iniciativa de fazer. Se ele não fizer e se não é algo que lhe incomoda, deixe de lado. Quando ele perceber que você não mais faz tudo o que é do desejo dele, sem você ficar nervosa por ele não fazer, é provável que ele mude. Tem uma lei em psicologia que diz que não podemos mudar uma outra pessoa agindo diretamente sobre ela. Ninguém muda ninguém. Mas quando mudamos a nós mesmos, é possível que a outra pessoa irá mudar por uma reação à nossa mudança. Pensa nisso. Uma pessoa que preferiu não se identificar disse assim, eu sou casada há 20 anos, mas há 18 vivemos como irmãos. Eu sinto necessidade sexual, mas não consigo trair nem me separar. Estou me segurando nessa relação por pena dele, por ele não ter ninguém. Mas em contrapartida, eu sinto que estou perdendo muito tempo da minha vida. Como resolver isso? Olha, você tem que ser sincera e dizer do que sente falta. Será que você faz isso, ou não faz por pena, ou por medo dele continuar na mesma? Geralmente, nos casamentos, o marido e a esposa assumem um tipo de papel ou script inconscientemente. Em alguns casamentos, o marido assume o papel de pai e a esposa de filha. Em outros, a esposa assume o papel de mãe e mandona, e o marido faz o script, o papel de menino a ser cuidado. E em outros formatos conjugais, cada um vive o papel de irmão, que é o que você disse que acontece no seu casamento. Se você mantiver pena dele, é provável que manterá o papel de irmã ou de mãe e, neste caso, não terá sexo, porque não se faz sexo com uma irmã ou com uma mãe, não é mesmo? Não ter pena dele não é tratá-lo mal. É deixar de cuidar de forma superprotetora e passar a cuidar de modo normal, deixando que ele assuma o que é para ele assumir em várias coisas na vida. Pense bem e analise para ver se o que você faz com ele transmite a ideia de ser mãe dele e corte isso do seu comportamento. Em vez de seguir nesse relacionamento assumindo responsabilidade por ele, continue tratando bem a ele, claro, mas deixando com ele o que é para ele ser e fazer. Solte-se sexualmente com ele, fale de seus desejos com ele. Se fazendo tudo isso, ele se mantiver sem desejo sexual para com você, então procure ter uma consulta com um psicólogo cristão que poderá atender o casal. Outra pessoa que também não se identificou escreveu dizendo assim, meu esposo bebe todos os dias, ele trabalha até uma e meia da tarde e bebe a tarde toda, inclusive nos fins de semana. Já fiz de tudo para ele procurar ajuda, mas ele se recusa. Temos uma filha de sete anos e minha maior dor é ela conviver com essa doença do pai todos os dias. Eu oro, faço jejum, mas eu sei que ele precisa fazer a parte dele. Olha, o alcoolismo é uma doença que precisa de tratamento. O problema é que os alcoólicos ou alcoólatras doentes do alcoolismo, eles negam ter problemas com bebidas alcoólicas. Sempre apresentam alguma desculpa para o bebê em excesso. Ora dizem que bebem porque estão alegres ou bebem porque estão tristes, bebem para comemorar isso ou aquilo, mas dificilmente admitem que bebem demais e que perderam o controle sobre a ingestão de álcool. Por isso, o apelido do alcoolismo é a doença da negação. Quando o indivíduo finalmente admite que perdeu o controle sobre a bebida, ele deu o primeiro grande passo para buscar uma forma de recuperação. Mas você, como esposa, não tem poder de fazer com que ele admita isso. Pense que você não causou o alcoolismo dele, não pode controlar isso e não pode curar isso. Só ele pode decidir aceitar ajuda. Mas existe um grupo que ajuda as pessoas que convivem com o alcoolismo e ajuda essas pessoas a adquirirem serenidade e paz, mesmo se o familiar continuar nativa quanto a bebê. Esse grupo é o Alanon, que existe em várias cidades. As reuniões são bem organizadas, gratuitas, e eles têm uma literatura muito boa que ajuda muito a saber o que fazer. Veja nesse site, onde tem um grupo perto da sua casa, e também para ver a literatura deles que pode ser comprada pela internet. alanon.org.br al-anon.org.br Um dos livros muito bons dele, que eu já li, é o chamado Como o Alanon Funciona para Familiares e Amigos de Alcoólicos. Nesse livro, a primeira parte fala das técnicas do grupo, descreve os passos e lemas a serem usados no convívio com o alcoólico. E na segunda parte tem depoimentos de pessoas que conviveram com o alcoolismo e mostra o que as ajudaram a lidar com esse sofrimento de uma forma construtiva para essas pessoas. A sua vida pode melhorar muito com esse tipo de ajuda, mesmo que ele decida continuar com a bebida. Cuide da sua saúde, porque o convívio com o alcoolismo adoece também os familiares do alcoólico. Edna mandou a seguinte mensagem. Sou casado há 29 anos e meu marido só me coloca para baixo. Estamos quase chegando em uma separação e não sei como lidar com tudo isso. Minha autoestima está muito baixa. Obrigado, Edna, por sua participação. É normal esperar de nosso cônjuge palavras e atitudes de apreciação, de valorização e elogios sinceros. E é ruim quando o marido ou a esposa tem um comportamento depreciativo para com seu companheiro ou companheira. Primeiro de tudo, observe seu próprio comportamento para ver se a sua forma de reagir ao que ele faz é autoritária ou se é ao contrário, passiva, sem se defender. Se for autoritária, então lute com Deus para ele lhe ajudar a se tornar uma pessoa mansa com autocontrole emocional. Se for passiva, também peça a Deus, ajuda para lhe dar coragem de ser, de falar, de defender o que você sabe ser necessário em vez de se anular. Você disse que estão casados há 29 anos e se ele ainda continua te tratando mal, cabe falar com ele que você não quer mais ser tratado assim. Explique para ele como você se sente quando ele faz isso ou aquilo que te machuca. Mas veja que quando falar sobre isso, o foco da conversa não deve ser a atitude dele, mas o seu sentimento que surge por causa do jeito dele lidar com você. Uma maneira errada de falar com ele é Ah, você é grosseiro, você me trata mal, você me faz infeliz. Nesse exemplo, veja que o foco do que você está dizendo é atacar a pessoa dele. Não melhora nada e só piora. Uma maneira correta de tocar nesse assunto, de ser maltratada por ele, é você dizer a ele, por exemplo, quando você me diz certas coisas, aí você dá exemplos, né? Sabe como é que eu me sinto? Aí você descreve como é que você se sente. Nesse caso, o foco da sua conversa é falar para ele como você se sente quando ele faz aquilo ou isso ou aquilo. Preste atenção também para ver se você não tem se anulado como pessoa, para ver se consegue ser valorizada por ele e pare com isso. Entenda que a sua vida não pode ser o casamento. O casamento é algo na sua vida, na vida de uma pessoa, mas tem muitas outras coisas importantes também, como os filhos, a profissão, os amigos, outros parentes, a vida religiosa, os seus hobbies. Então, comece por cuidar melhor da sua individualidade, fazendo o que gosta e que não depende dele. Seja franca com ele falando de que não quer mais ser depreciada e que você está preocupado em continuar o relacionamento desse jeito, mas não como ameaça, mas abrindo o seu coração com sinceridade e vamos ver o que vai acontecer. Deus vai te ajudar. Bem, por hoje é isso. Até breve.